Boa tarde, no ar mais um Governo Agora. Foi lançado hoje o Projeto Brasil Acolhedor, uma parceria do Governo Federal e Sociedade Civil para promover ações de apoio à população mais vulnerável durante a pandemia. O Brasil Acolhedor une o Governo Federal e Sociedade Civil em ações de voluntariado para apoiar a população mais vulnerável que vive em regiões carentes nesse momento de pandemia de coronavírus. O foco é no apoio aos idosos de baixa renda, beneficiários do Bolsa Família ou que vivem em instituições de longa permanência, como asilos. Pessoas em situação de rua ou com deficiência também estão no grupo. O objetivo é diminuir os impactos da doença e melhorar as condições sanitárias dessas pessoas. Em todas as frentes, buscar o equilíbrio entre a saúde, a prevenção, a proteção à vida, mas também com um olhar muito especial para que o drama do desemprego, da fome e da miséria não assole o nosso Brasil. Neste momento de crise, de fato, ninguém vai ficar para trás. O projeto vai atuar em duas frentes, uma com a doação de cestas básicas e itens de higiene e outra com a seleção de organizações da sociedade civil e pessoas físicas. O programa Pátria Voluntária fica à frente do projeto pelo Governo Federal. Já a iniciativa Transforma Brasil, que reúne 500 mil voluntários cadastrados, representa a sociedade civil. A ideia é fortalecer instituições sem fins lucrativos, que fazem trabalho voluntário. Com o lançamento do projeto Brasil Acolhedor, com o Governo Federal e a união com a sociedade civil, nós reafirmamos o nosso compromisso de não deixar ninguém para trás. Vamos vencer esse desafio juntos. E para vencermos, precisamos permanecer no caminho do acolhimento, do voluntariado e do amor. O ministro Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, visita hoje laboratórios de pesquisa em Minas Gerais. A agenda faz parte da Rede Vírus MCTIC, que mobiliza instituições e cientistas para enfrentamento ao coronavírus. Na Universidade Federal de Minas Gerais, o ministro comentou o avanço das pesquisas no Brasil. O Brasil está bem avançado nas soluções, tanto na busca de reposicionamento de drogas, quanto na busca por vacina e de sistemas de testes diagnósticos. O conhecimento do vírus em si, o conhecimento da doença também, a patogênese, o sequenciamento desse vírus é muito importante ser feito no Brasil, para que nós possamos desenvolver vacinas que sejam mais eficientes e que cumpram um espectro maior de possíveis mutações do vírus no nosso país. A gente fica por aqui. Até mais!